Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês as comprinhas do mês de agosto Tudo importante dizer, gente, pra vocês me seguirem lá no Instagram Porque vocês aqui fazem muitas perguntas Tipo, ah, onde você comprou isso? Em que site? Ou quanto você pagou? E várias coisinhas assim E eu geralmente tento colocar tudo aqui na descrição Só que se você me acompanha lá no Instagram Quando eu compro a coisa, chega e eu já automaticamente mostro Eu já pego e mostro Gente, comprei isso aqui, comprei em tal lugar Tô usando, eu falo se eu tô gostando ou se eu não tô Então acaba que, por exemplo, tem coisas que eu comprei aqui bem no comecinho do mês Que eu não lembro exatamente tudo E aí vocês já veem já de primeira mão lá no Instagram e tudo mais Vamos começar então, eu vou começar com as roupas Pai, gente, como a minha irmãzinha tá crescendo Ele vai em loja, compra roupa pra minha irmã e tudo mais Porque todo mês ela perde algumas roupas Ele comprou algumas roupas em Limeira Eu não sei o nome da loja que ele comprou Mas foi em Limeira Pra começar, essa aqui que eu tô usando agora É uma blusa preta, linda, que eu tô apaixonada Tem a manga toda rendada De ombro a ombro aqui E ela é bem comprida, mas eu dei um nozinho aqui embaixo Amei essa blusa, fiquei apaixonada, achei linda Além disso, ele também me deu essa vermelha Que fez muito sucesso lá no Instagram Muito mesmo Eu amo roupa vermelha, eu acho que fica lindo Que é assim, ó Eu não sei se dá pra vocês verem direitinho como que ela é Assim, ó, a manga é mais larguinha Aqui na frente ela tem esses detalhes Mas ela fica linda no corpo Além disso, teve essa aqui que ele também me deu Não sei lá que cor é essa Eu gostei bastante Ela é assim, ó É um cropped, na verdade, né, gente? Tem uma manguinha mais levantada um pouco Acho que vocês até viram isso no vídeo de comemoração de um ano Que eu tava usando ela Tem muito dessa também Essa blusa aqui Essas que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu ganhei todas Então nenhuma possibilidade de eu falar pra vocês onde foi comprada Teve esse cropped aqui, que é um cropped bem soltinho Fica tudo bem solto E aqui na parte da barriga ele tem um nozinho Nessa cor branca E nessa cor aqui Rosinha, olha Os dois do mesmo modelo Eu achei lindo Aí também teve esse cropped preto aqui Que é bem basiquinho Mas ele é canelado É aquele básico Tipo, cropped camiseta básico E também essa daqui Que eu achei bem bonita Eu não sei muito bem só quando eu vou usar Se tiver frio ou calor Porque ela tem um tecido bem quentinho Mas não tem manga, ó Olha que bonitinha Assim, a gola é um pouco alta Mas os ombrinhos não tem Então achei lindo Tecido é canelado Outra coisa A que eu mais gostei das peças de roupa Foi essa calça aqui Que é uma pantalona É raro pantalona que dá certinho, certinho pra mim, né? Porque eu sou alta, então Olha essa calça, gente Ela é linda Essa aqui eu vou ver se eu consigo fazer um take Mostrando pra vocês no corpo Aqui na cintura ela tem esse detalhe Ela fica meio levantada Ela fica com esses detalhes aqui Ela tem meio que umas listras, ó Tá vendo? Vocês conseguem ver? E ela é bem compridona Pantalona bem comprida mesmo Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês Compras de cabelo Não teve muita coisa de cabelo esse mês Mês passado teve bastante Mas esse mês quase não teve nada Tá precisando demais De alguma coisa pra matizar o meu cabelo Eu não tenho costume de matizar o cabelo Quando eu faço luzes Querendo comprar algum produto que eu vejo opiniões E que várias pessoas falam que é muito bom E tudo mais Pra eu começar a matizar o cabelo Só que o meu cabelo cresceu muito A raiz, tá vendo? Então eu nem tô ligando pra matizar tanto E aí quando eu fizer luzes de novo Que eu tô doida pra fazer de novo Aí eu vou comprar algum produto assim Que seja mais assim Tô querendo usar alguma coisa já Porque eu tava crítica a situação Meu cabelo tava ficando castanho Olha, ele deu uma boa clareada Eu testei essa máscara aqui A marca é Amand Não sei certinho falar o nome dessa marca Pelo que eu vi aqui é Amand Expertise Specialist Blonde Eu achei boa até, gente Ele deu uma boa clareada sim Já tava puxando pro castanho Loiro, um loiro bem escuro Agora já deu uma acinzentada, sabe? Ficou um pouquinho mais cinza E eu gostei bastante Porque ela não destruiu o cabelo E não ressecou Tá bem brilhoso até Por isso que eu gosto de usar máscara Pra matizar, gente Eu não gosto de shampoo Porque o shampoo geralmente resseca A máscara quase nunca resseca Outra coisa de cabelo que eu comprei Que eu fui assim Na empolgação E aí, gente Eu fui na empolgação E comprei logo três Desse shampoo a seco da Batiste Tava doida pra comprar um shampoo a seco E eu tenho muita mania, gente Quando eu vou comprar coisa De procurar no mercado livre E assim, eu achei muitas pessoas vendendo lá Muito, muito bom Eu gostei bastante Ele, tipo, dá uma melhorada absurda No aspecto do cabelo Tá mais oleoso, né? Primeiros dias, assim, da lavagem Ele é perfeito Eu gostei demais desse shampoo E aí eu queria muito A versão miniatura Eu queria demais pra carregar na bolsa Super recomendo E eu comprei pelo mercado livre Vamos lá Vou mostrar pra vocês agora Cuidadinho com a pele Que teve só uma coisa O demaquilante, acho que mais famoso Da era Que tá agora É esse daqui Que é o Cleasing Oil, né? Da Biore Ele é um makeup remover E ele, gente Assim, eu vou fazer uma resenha rápida Sobre esse produto lá no meu Instagram Porque eu tô gostando muito dele Ele realmente tira muito bem a maquiagem E as coisas que mais falam muito bem dele É a questão de ajudar a reduzir os cravos Falam que se todo dia você fizer uma massagem com ele No lugar que tem os cravos, né? Que no meu caso é mais nariz e queixo Ele diminui a quantidade de cravos Eu tô gostando bastante até agora Faz o quê? Uns 5 dias, 6 dias que eu tô usando Eu também não tô usando tão certinho assim Mas eu achei que ele faz justinha o que fala Percebe que ele dá uma diferença na limpeza mesmo Vou usar mais um tempo E aí eu falo pra vocês o que eu achei Comprei ele no site da época E eu tenho que começar a notar quando eu compro as coisas O preço da coisa que eu comprei Vocês não brigarem comigo Vamos lá, uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês Antes de mostrar a maquiagem Que eu acho que vocês vão gostar muito 3 necessaires Necessaires Eu não sei como fala, gente Necessaires no plural É... Da Kipling Na verdade, gente Foram duas, tá? Eu comprei Essas aqui Que vem duas Que vem esse combinho aqui E essa daqui Que eu achei super lindinha Antes eu usava Minha necessaire de produtinhos De higiene Essas coisas Junto com as coisas de maquiagem Mas acabou que começou a ficar muito lotado E às vezes eu vou pra um canto Eu não quero levar maquiagem também E eu posso levar só as coisas Que eu quero levar normal no dia a dia Aí eu comprei essa daqui Vou deixar o modelo aqui embaixo Geralmente eu faço isso um dia Ou dois dias depois do vídeo, tá? Porque eu nem sempre consigo fazer tudo Num dia só Mas eu comprei direto no site Da Kipling mesmo E ela é assim Ela tem um tamanho até bom, ó É da minha mão Mas as coisas que eu gosto muito Da Kipling, gente Eles têm esse material super maleável Então ela tem um tecidinho Que permite você colocar muita coisa dentro Sério, gente Muita, muita, muita coisa E eu amei Essa daqui tá sendo a minha necessaire De cuidadinhos diários Eu coloco aqui absorvente Sabanete Escova de dente Tem hidratante labial Remédio Hidratante pras mãos E essas coisinhas assim Aí eu comprei mais esse aqui Que eu acho que valeu super a pena Que vem duas em um Essa daqui vem esse macaquinho mais assim Magrinho, coitado E aí eu tô colocando as maquiagens Ela vem as duas, ó Grudadas por esse coisinho aqui Tá vendo? E aí a outra Que é essa daqui Que na hora que eu fui mostrar pra vocês Caiu tudo Que o super tava aberto Eu tô carregando coisas de cabinho Menorzinha, ó É menor do que a minha mão Essa daqui Tem quase o mesmo tamanho dessa Só o formato que é mais diferente Essa aqui é mais baúzinho assim, né? E essa é mais reta Essa daqui eu tô usando pra colocar Ouvido, carregador de celular Adaptador de tomada Todas essas coisinhas Eu tô usando essa daqui pra colocar Acessório, gente Tem esse anel aqui da Joias Prime Que vocês já estão sabendo Eu não sei nem se tá focando É uma meia aliança Que eu gosto de usar como anel Tem esse aqui Lindo Eu tenho 10% de Juscom Tô na compra de qualquer coisa Lá na Joias Prime De qualquer acessório Tanto ouro quanto prata Vou deixar o site deles aqui E vou deixar o código Como falou de Juscom Também Fiz umas comprinhas na Sephora Ou se forrar Nunca sei realmente como fala E eu ganhei essa necessaire aqui De brinde Eu ganhei vários brindes É porque lá no site Conforme você vai comprando as coisas Eles vão te dando uns pontos Que depois você pode trocar por brinde Eu consegui pegar Essa necessaire aqui Lindíssima Antes eu usava outra necessaire de cabos E aí agora ela tá sendo a minha necessaire De colocar coisas de cabos Aqui na minha mesinha de capiceira Ela é linda Achei linda Vem um negocinho de vinho também Que eu não sei onde tá Acho que minha mãe pegou Vamos às comprinhas de maquiagem então Que são as últimas compras Vamos começar com o pó da Laura Messier Gente, vocês sabiam que eu tava enlouquecida nesse pó aqui E aí esse pó entrou em promoção Ele geralmente é R$190 e alguma coisa E foi pra R$160 Gente, falando também que ele rende demais Porque vem uma quantia muito grande aqui, né Ó, vem 29 gramas de pó Eu gostei muito desse pó Ele tem uma diferença leve da Playboy Que o da Playboy é bem branco assim E ele já puxa Ele é um pouco mais rosado Ele não é tão branco Em preparação de pele Eu comprei duas Dessa aguinha aqui Que é o Fix Plus Comprei miniatura Comprei duas miniaturas Porque eu ia comprar a versão grandona Mas o meu gaveteiro aqui Eu mandei fazer umas divisórias E aí agora não cabe coisa muito comprida nele Sabe? Tem que ser um pouco menorzinha E aí eu queria guardar ele em um lugar específico Eu comprei duas Esses dois aqui Eu acho que eu comprei no site da época E aí a Benefit lançou esse daqui agora Que é pra pele um pouco mais seca Que é essa região minha aqui da olheira É muito seca Craquela muito corretivo Se eu não passar alguma coisa hidratante antes Porefessional Hydrate Primer E assim, tô apaixonada Comprei o Ruby Woo Eu não sei se eu já tinha mostrado pra vocês Que eu tinha comprado ele A minha irmã estragou o outro Eu já tinha um E aí ela fez o favor de catar um dia Aqui no meu quarto E ela detonou com o batom Veio como brinde Esse daqui Fluentality Eu não sei falar Realmente não sei falar Que é esse tom aqui Que é um tom bem bege Assim, sabe? Puxando pro rosa Mas eu não gostei muito desse tom aqui Que veio de brinde, não Eu tô misturando ele com outros Pra gerar outras cores Esses dois iluminadores aqui também Da Becca Vem um kitzinho Que vem um iluminador em pó Da Becca Também tá super famoso Versão miniatura E vem esse iluminadorzinho líquido De brinde na Sephora Porque eu comprei o primer Veio esse rímel They Are Real Eu vou deixar o nome aqui na descrição Da Benefit E ele é mara, gente Ele, bastante E eu gostei muito, muito mesmo Quem me acompanha no Insta Viu Eu usei E os cílios Fica gigante, gente Fica muito grande Ele dá muito comprimento E o último produtinho Finalmente Nossa, gente Tem muita coisa Eu tô cansada Eu falei demais Eu comprei o Vaseline Rose Lips Esse hidratante labial aqui Gente, sempre que eu posso Eu compro alguma coisa de hidratante Toda hora que eu vejo algum hidratante labial Eu quero comprar Eu uso muito hidratante labial É o dia inteiro passando hidratante na boca E esse daqui eu achei lindo Ele dá uma corzinha muito bonita Eu sempre quis testar Pra falar a verdade, gente Eu achei ele ótimo Achei maravilhoso Mas por eu ter unha A forma de aplicação dele não é Não me facilita Eu não consigo colocar o dedo assim Então eu tenho que pegar ele com a unha e passar Então eu não gostei muito disso, não Prefiro mesmo aqueles da iOS Que é uma bolinha e pronto Fica mais fácil Foi isso Coisa pra caramba Eu esqueci de mostrar Eu já ia finalizar o vídeo Eu esqueci de mostrar esse delineador da Boticário Que eu comprei também Da Make B Gente, é o delineador líquido à prova d'água Usei já hoje ele Mas já confesso que não gostei muito Porque é muito difícil de fazer o delineado, gente Eu gosto de fazer rápido Eu não gosto de ficar enrolando duas horas Mas é isso Depois eu falo mais Porque eu vi que a bateria da câmera vai acabar Me acompanhem no Insta Um beijo muito, muito grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau